Fala, guerreiros e guerreiras! Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre treinamento físico, especificamente sobre musculação. Fazer musculação ajuda na preparação para o TAF ou não? Então, fica ligado que vai ter muita informação legal por aí. Então, você já se inscreveu aí no canal? Já deixou o seu like? Deixa aí, cara! Não custa nada! Hoje a gente vai falar sobre um tema importante. Muita gente me pergunta, tenente, musculação ajuda ou não na preparação para o TAF? Se você não sabe, o TAF, também chamado de EAF em alguns concursos, é o teste ou exame de aptidão física. Todo concurso militar tem TAF, tem EAF. Então, você faz a prova teórica, escrita. Depois da prova escrita, normalmente você tem uma inspeção de saúde, onde você vai ter que apresentar vários exames para mostrar que você tem saúde, que você está tudo bem com você, para que você seja um militar. E o terceiro, a terceira etapa, normalmente, o terceiro ponto que você passa é exatamente um exame de aptidão física ou teste de aptidão física, onde, geralmente, você tem que fazer corrida de 12 minutos, um dos exercícios é corrida de 12 minutos. Você tem que fazer flexões no chão, você tem que fazer barra, normalmente, e você tem que fazer também abdominais. Alguns concursos militares cobram salto em distância, outros concursos, não são tantos, mas alguns concursos cobram natação, mas, geralmente, são esses que eu falei para você. Flexão, flexão na barra, barra fixa, abdominal e corrida. Beleza? Então, vamos lá. Musculação ajuda ou não? Depende, mas, de um modo geral, auxilia. O que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que entender é que, para treinar para o TAF, você tem que treinar os exercícios que são cobrados. Então, você tem que treinar corrida, você tem que treinar barra, você tem que treinar flexão, você tem que treinar abdominal. Porém, fazer uma atividade de musculação, principalmente com o objetivo de fortalecer a sua musculatura para evitar lesão, é uma coisa legal. Então, o que eu indico para você, é que, na medida do possível, você procure um especialista, um professor de educação física. Vai lá, vai lá na academia do seu bairro, tá? Se matricula lá e fala para o cara lá, ó, eu gostaria de treinar aqui com você, sei lá, 3, 4 vezes por semana, e eu gostaria que você me ajudasse a fazer um fortalecimento, tá? Para que eu consiga aí diminuir as chances de ter lesão. Porque eu quero fazer um TAF, eu vou fazer um TAF de um concurso militar. E aí eu quero que você me ajude a fortalecer a minha musculatura e também me ajude a fazer flexão, fazer abdominal, fazer barra, me ajude na corrida. Certamente aquele professor vai te ajudar nisso aí. Então, musculação, ela tem que ter o objetivo, para você que é concurseiro militar, de fortalecer a sua musculatura para evitar lesão. E aí eu chamo a atenção aqui para 3 pontos importantes com relação à musculação. 3 partes do seu corpo que você deve focar. A primeira delas são os membros inferiores. Perna. Então, fale lá para o professor o seguinte, eu gostaria de fazer um fortalecimento de perna, principalmente para evitar lesões no calcanhar, lesão no joelho, lesão no quadril. Então, é importantíssimo você fazer esse trabalho de fortalecimento para evitar lesões principalmente no joelho. Principalmente no joelho. Segundo ponto que você tem que fortalecer. Ombro. Muitos militares machucam o ombro. Muitos mesmo. Eu já contei para vocês o caso de um amigo meu, que estava fazendo um curso de guerra na célula comigo, e na hora de tirar a mochila rápido, o ombro dele, a mochila estava pesada, o ombro dele saiu do lugar. Aí ele saiu do lugar uma, duas, três vezes. O que acontece? Ele teve que ser desligado no curso. Depois ele voltou, finalizou o curso no próximo ano, mas atrasou a vida dele durante o ano. Então, ombro. Como é que você fortalece o ombro? Treinando o ombro, a musculatura do ombro, treinando a musculatura do peitoral, treinando a musculatura das costas, dos braços. Então, tudo isso o professor profissional de educação física vai te auxiliar. E o terceiro ponto, também, importantíssimo, é lombar. Muitos militares lesionam a lombar. Inclusive, eu já lesionei seriamente a minha lombar. Eu tive uma contratura muito forte, que me deixou de cama e depois de cadeira de rodas por bastante tempo. Então, esses três pontos são importantíssimos. Perna, principalmente para evitar lesão no joelho. Ombro, para que você não tenha problema de deslocamento. E lombar, tá? E quando eu falo de lombar, tá? Você pense também, raciocine isso com abdominal, tá bom? Porque tão importante quanto você fortalecer a sua lombar, é você fortalecer também a musculatura do seu abdômen. Fazendo isso, e treinando também para o TAF, você vai estar no caminho correto aí, para ter uma vida mais saudável, para passar no seu TAF, e para realmente ser uma pessoa mais saudável. Lembrando que quanto mais cedo, quanto maior for a antecedência que você começar, maiores serão as suas chances de sucesso. Beleza? Então, espero ter respondido a essa pergunta. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, e não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Tudo bem? Um abraço, fica com Deus, fé na missão, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.